O caderno Atividades Didáticas para o Ensino Básico, volume 2, reúne sugestões de atividades que podem ser aplicadas tal como estão ou adaptadas a diferentes níveis e etapas de ensino e disciplinas, tendo como ponto de partida conteúdos relacionados à Idade Média. Ao todo, o material é formado por 17 fichas que se estruturam da seguinte maneira. Identificação e título da ficha, etapas de ensino sugeridas para aplicação da atividade, áreas de ensino de acordo com a nomenclatura adotada na Base Nacional Comum Curricular, códigos das habilidades da base e temas contemporâneos transversais que se articulam com os conteúdos abordados, objetivos, descrição da atividade passo a passo, materiais de apoio e complementares e, por fim, a bibliografia utilizada. O presente volume integra ao projeto os legendários abreviados mendicantes, a temática do martírio e a construção medieval da memória de santos venerados no Rio de Janeiro, vinculado ao Programa de Estudos Medievais do Instituto de História da UFRJ e financiado pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Programa Cientista do nosso Estado. O caderno foi desenvolvido por alunos de pós-graduação, egressos e docentes em diferentes níveis, sob a coordenação da professora Andréia Frazão da Silva. Além da coordenadora, participaram da elaboração das atividades didáticas. André Rocha de Oliveira, Mestre em História Comparada e Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História Comparada, PPGHC da UFRJ. Andréia Reis Ferreira Torres, Mestre em História Comparada, Doutorando do PPGHC UFRJ e Coordenadora do Núcleo de Apoio a Políticas de Pós-Graduação e Pesquisa da UFRJ. Daniela Mendes da Costa, Especialista em Ensino de História pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do Colégio Pedro II e Mestre em História Comparada pela UFRJ. Gabriel Braz de Oliveira, Cursando a Especialização em Ensino de História do Colégio Pedro II e Mestrando do PPGHC UFRJ. Jhonatas Ribeiro dos Santos Campos de Oliveira, Mestre em História Comparada, Doutorando do PPGHC UFRJ e Docente na Universidade Estácio de Sá. Mariane Godói da Costa Leal Ferreira, Mestre em História Comparada e Doutorando do PPGHC UFRJ. E Rodrigo de Carvalho Conceição, Professor do Ensino Básico e Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História, Prof. História da UFRJ. Como surgiu a ideia para a confecção de um caderno de atividades? A principal motivação para este caderno foi propor atividades didáticas alternativas aos docentes durante o ensino remoto emergencial. O caderno de atividades que lançamos hoje é, na verdade, o segundo volume de uma série que começou a ser publicada em 2018. No primeiro, as atividades foram pensadas em um período regular de aulas, portanto, voltadas majoritariamente para o ensino presencial e suas dinâmicas. Em ambos os casos, há uma motivação de fundo que pode ser resumida em aproximar o conteúdo produzido na academia daquele que é produzido nas escolas. O que as propostas didáticas trazem de novo em relação ao volume anterior? Como elas contribuem para a ampliação do ensino da Idade Média? Apesar de atividades didáticas anterior contar com sugestões para além da sala de aula e trazer links para acesso a materiais complementares, as propostas do caderno atual, por serem voltadas ao uso de equipamento conectado à internet, permitem um acesso ampliado aos itens contidos nas fichas, como mapas, fotografias e textos de apoio. Além disso, as propostas didáticas deste volume inovam por atender a demanda do ensino remoto, por meio de atividades síncronas e assíncronas, bem como pela incorporação das habilidades e competências da base e os temas contemporâneos transversais. Há de se destacar que algumas das atividades recomendam ferramentas disponíveis na internet, em endereços específicos, sempre acompanhados dos links para o acesso. Todos esses recursos, apropriados pelos professores e professores da educação básica, contribuem para tornar a aprendizagem da Idade Média mais dinâmica e plural. O caderno possui 17 sugestões de atividades bem variadas. É possível pensar em algum eixo condutor principal? Sim, sobretudo devido ao diálogo do caderno com o projeto financiado pela FAPERJ, já referenciado, cujos objetivos principais são a tolerância, o respeito às diferenças e a valorização do patrimônio cultural. Reconhecendo que a Base Nacional Comum Curricular ainda é tema de muitas controvérsias entre gestores, educadores e pesquisadores em educação, por que a equipe articulou as propostas pedagógicas a elementos da base? A decisão pela indicação das habilidades e competências associadas às propostas foi tomada no sentido de facilitar o trabalho das professoras e dos professores, pois a BNCC já tem sido adotada em muitas escolas. Sublinhamos, porém, que a base não pautou a construção das atividades didáticas, mas sim o compromisso da equipe em defender o ensino público de igualidade e a autonomia do saber fazer dos professores e professoras. A articulação entre as abordagens teórico-metodológicas das fichas didáticas e as orientações da BNCC, habilidades e as competências, ratifica esse comprometimento. Apesar disso, podemos afirmar que houve uma apropriação criativa da normativa, visto que as práticas pedagógicas elaboradas contribuem para a reflexão crítica dos educadores e dos educandos sobre os conteúdos abordados. Além do uso por professores da educação básica, o material poderá atender a algum outro público? O material poderá ser utilizado por professores de diferentes cursos de graduação e até mesmo de mestrado profissional, como ferramenta para a formação de professores da área. Também podem ser utilizadas em atividades de divulgação científica. Como as propostas de atividades poderão auxiliar os professores mesmo após a pandemia? A realização de atividades fora do espaço físico da sala de aula na educação básica já ocorria antes do distanciamento social deste ano. Alunos afastados de atividades presenciais devido a questões de saúde, alunas gestantes, entre outras situações que ocorrem dentro da dinâmica escolar, exigem atividades diferenciadas para compor os instrumentos avaliativos ao longo do ano letivo. Conforme as diretrizes referentes aos sistemas educacionais na atual conjuntura, a realização de atividades híbridas passará a ser uma nova vertente. As já citadas atividades fora do espaço físico da sala de aula, certamente não serão realizadas de forma impressa, com o aluno ou responsável legal e no buscar o material na escola, e sim por meio de plataformas virtuais e educacionais. Nesse sentido, as atividades propostas podem auxiliar os professores de diversas áreas nesta nova realidade. A fala recorrente em reuniões e capacitações pedagógicas é que o ensino híbrido passará a ser uma ferramenta educacional do dia a dia de alunos e professores, não sendo utilizada apenas em situações adversas, como a ocorrida neste ano. Quando as propostas didáticas foram elaboradas, já era prevista a possibilidade de uso de uma mesma atividade em diferentes disciplinas ou em projetos transdisciplinares? Reiterando o princípio da autonomia docente, sublinhamos que todas as propostas didáticas permitem adaptações à abordagem e aos objetivos dos educadores e educadoras que conduzam disciplinas e projetos transdisciplinares. Destacamos ainda que as fichas identificam os temas contemporâneos transversais, que suscitam diálogos com conteúdos e permitem que os professores e professoras decidam os temas e os enfoques que deverão ser discutidos com os alunos e alunas. Como as atividades propostas podem estimular o aluno a se tornar produtor de conhecimento e a se ver como sujeito da história? As atividades podem estimular os alunos a refletir sobre a conjuntura em que vivem a partir do diálogo com o passado, atento aos elementos de estreamento e de aproximação. Neste sentido, por exemplo, nas atividades que têm como elemento central a figura de Luzia, Marte do século IV, o propósito central foi trazer a ideia de que uma história pode ser contada de várias formas e que elas têm impacto na percepção daquele que está ouvindo. Logo, poderíamos somente lembrar de Luzia pela sua capacidade de curar os olhos das pessoas, como sublinha tradição, ou mesmo retratá-la como uma mulher oprimida que sofreu todo tipo de violência por parte de homens poderosos. Mas há uma outra forma de ler essa história. Luzia foi retratada na Idade Média como uma mulher que tomou uma decisão sobre sua vida e seguiu com essa decisão até o fim, apesar de toda a resistência dos homens aos quais ela tinha que responder dentro da sociedade em que vivia. Assim, essa abordagem mostra que em todos os períodos da história houve espaço para mulheres e isso, por sua vez, deixa claro que nunca houve nem nunca haverá um mundo em que todas as mulheres sejam silenciadas. Outra atividade que estimula o posicionamento dos alunos e alunas como sujeitos da história é a era dos smartphones, na qual é apresentado o paradigma atual da internet na palma da mão e as consequências da difusão dos aparelhos celulares no acesso à informação. Os alunos são confrontados com os outros momentos da história considerados como marcos da comunicação e são requisitados à reflexão crítica sobre o uso dos smartphones. Eles se deparam com questionamentos do tipo quais os benefícios e malefícios dessa tecnologia em suas vidas e como a produção em massa dos aparelhos recai sobre o meio ambiente. Como último exemplo, em uma das atividades, os alunos são desafiados a compor relatos pessoais sobre a pandemia do Covid a fim de compará-los com a percepção da epidemia da peste bubônica por sujeitos medievais. Como será o acesso ao material? O caderno de atividades está disponível no site do Programa de Estudos Medievais da UFRJ. Agradecemos por assistir a esse vídeo. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe e siga todas as demais redes do Programa de Estudos Medievais da UFRJ.